Música É com alegria que iniciamos mais uma edição do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná na cidade de Antonina em 2018. Já são 28 anos de ininterrupta atuação da universidade na cidade, levando arte, cultura e pensamento crítico nesse que é o maior evento de extensão da universidade. Nesse ano, mais uma vez, a UFPR afirma sua parceria com a cidade, porque é sempre importante lembrar que o Festival de Inverno da UFPR não é um evento, mas um processo ativo de intercâmbio entre a universidade e a sociedade. Sabemos da importância do evento, não só para a cidade de Antonina, mas para todo o litoral do Estado. Por isso, a universidade trabalhou incansavelmente para criar o Circuito Cultura e Arte, que foi pensado para abranger a cidade de Matinhos, através da UFPR litoral, e também Paranaguá, com o MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia. Com isso, se faz presente mais uma vez, mas com mais intensidade, uma das vocações principais da universidade, servir de catalisadora para a cultura e para a arte do nosso Estado. Reconhecer a centralidade da cultura é muito importante para a construção da sociedade e a nossa universidade certamente deve ter um papel crucial nesse processo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL